Olá pessoal, beleza? Vou gravar um vídeo pra vocês aqui, pessoal, explicando como vocês baixar o aplicativo dessa impressora aqui da Canon, tá? E configurar ele, a impressora no aplicativo, pra que vocês possam imprimir direto do aplicativo pra impressora, né? Você mandar as impressões de vocês direto do aplicativo pra impressora. Lembrando que o aplicativo é esse aqui, ó, tá? Aí vocês vão fazer a instalação. Demora um pouquinho aqui pra fazer o download, tá, pessoal? Terminado de fazer o download aqui, pra gente continuar fazendo o procedimento, tá? Lembrando, tá, que a impressora tem que estar ligada. Quando você for fazer esse procedimento, quando você botar pra baixar o aplicativo, aí vocês também já ligam a impressora. Aí vamos aqui, abrir, tá? E lembrando aqui, ó, concordo, concordo. Aqui também, ó, nessa mensagem aqui, né? Concordo. Permitir. Permitir, tá? Aí vamos procurar a impressora, tá? Vamos procurar a impressora. Lembrando que ele não vai achar, né? E a gente vai seguir o nosso processo, tá? Deixa eu procurar a impressora. Tá, não foi possível. Aí aqui a gente confirma, ok. Tá? Tá vendo que aqui apareceu, né, a... O nome da minha rede, mas isso aqui não é importante. A gente vai se ligar aqui embaixo. Aqui, ó, deixa eu focar. Tá aqui, ó. Não foi possível localizar a impressora. Vamos prosseguir, né? Aqui, ó. Conexão recomendada, tá? Aqui, ó, vai fazer uma pergunta, ó. A impressora tem um botão como esse? Não tem. Você vai... Aqui, ó. Não tem, tá? Aqui, ó. Toque aqui para instruções detalhadas, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Pronto. E aqui, ó. Você vai na opção Latin America. Ok? Acha o modelo da impressora. Tá aqui, ó. TS3110. Tá? Aqui ele vai dar... Vai perguntar se a luz do power, né... Se vai estar ligada, que é onde a gente liga ela. Se está piscando. No caso da gente, não está, né? Isso. Não está. Aí vamos seguir outra informação mais aqui embaixo. Tá? Aqui, ó. Mantenha... Aqui, ó. Mantenha pressionado o botão direta. O direct, né? Na impressora e solte o botão quando esse íconezinho tem um celular aqui piscar. Vamos lá. Vamos achar ele aqui, ó. Ele aqui. Tá? E vamos... Aqui, ó. Pronto. Piscou. Tá? Aí vamos para outro procedimento. Tá? Aí aqui, ó. Verifique se... Aqui, ó. Etapa 3, tá, pessoal? Verifique se as barras horizontais estão... Se piscam, né? Conforme mostrado em luz. Veja como está piscando aqui. E na impressora está piscando do jeito que está na ilustração aqui, ó. Vocês podem ver, tá? Essa é a etapa 3. Aí vamos... Para a próxima. Tá? Aqui, ó. Volte... Para a tela do aplicativo e prossiga... Deixa eu mostrar aqui que não está nem focando aqui, ó. Volte para a tela do aplicativo e prossiga com a configuração, ok? Vamos voltar para a tela do aplicativo. Deixa eu achar ele aqui. Ele aqui. Vamos marcar essa caixa aqui, ó. Confirme se a impressora está preparada. Tá? Avançar. A mensagem aqui em cima. Aguardar. Tá? Achar a impressora. Aqui você vê que ela já achou a impressora. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. A série da impressora. A impressora. Eu vou dar OK. E você vai ver que aqui ele já está comunicando com a impressora. Aqui vocês podem ver, ó. Tá? E aqui fica a mensagemzinha. Aguarde um momento. Vamos esperar ela achar a impressora. Demora um pouco. Normal. De repente, até no celular de vocês pode ser mais rápido, né? Mas o meu está demorando um pouco. Tá? Demora. Aqui, ó. Processando. Processando. A impressora será conectada ao meu roteador que está com esse nome aqui, tá? De vocês pode ter outro nome aí, né? Com certeza tem outro nome aí. Aqui eu vou confirmar. Ele vai me pedir a senha. Essa senha que pede aqui é do roteador. É do Wi-Fi de vocês aí, tá? Vou colocar aqui. E aí, aqui. Ok. Salvando os dados. Configuração. Aqui, ó. Enviada com sucesso para a impressora. Eu vou dar um ok. Dar um ok. Comunicando com a impressora. Pronto. Pronto. Aqui a impressora já está configurada, né? Na rede e com o smartphone, né? Aí aqui, eu vou escolher aqui uma... Eu vou selecionar aqui uma imagem, tá? Deixa eu só afastar aqui um pouco. Para ver o que eu acho aqui para fazer um teste aqui. Só para a gente fazer um teste aqui. Deixa eu ver o que é que eu encontro aqui. Só para a gente ver que ela está funcionada, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Fazer isso aqui. Tá. Eu escolhi uma imagem aqui, tá? E vamos aqui. Eu posso configurar a impressão aqui. Tá. Que é muito importante. Você vem configurar a primeira vez. Você vem configurar a impressão. Por quê, ó? Porque ela está num tamanho reduzido. Tamanho de foto. Ela vem com essa qualidade. Com esse tamanho padrão. Você vem... Vamos escolher aqui. Tamanho A4. Né? Aqui é o tamanho A4. Tá. Qualidade do papel. Aí você escolhe o papel. Eu vou colocar o papel comum. Né? Configuração papel A4. Qualidade do papel comum. Tá. Feito isso. Eu volto. Né? E vou mandar imprimir a nossa imagem agora. Tá? Aí. Eu vou colocar a impressora já. Com o núcleo. Vamos aguardar ver o que que sai aí. Olha só. Lembrando aí. Se vocês gostaram da dica aí. Se inscreve aí no canal, pessoal. Dá uma força aí. Deixa um like aí. Beleza? Pra gente estar fazendo sempre vídeo aí. Ajudando vocês. Fazer o vídeo depois. É explicando como fazer esse procedimento. Do computador. Tá? Aqui tá a nossa imagem. Né? Que foi impressa do celular. Tá? E a... Agora a impressora já está na rede. Até quando for instalar ela no... No computador. Agora vai estar mais fácil, né? Você bota o CD de instalação. Escolhe a opção sem fio. E quando chegar na parte de... Quando é que tá a impressora de achar a impressora. Eu vou achar porque a impressora já tá na rede. Entendeu? Bem facizinho, pessoal. Mais uma vez. Se vocês gostaram do vídeo aí. Se inscreve aí no canal. Deixa um like aí pra gente. Beleza? Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.